É o Flávio, o Lieson e o Iverson. Puta! Meu nome é Paulo Augusto Castagnoli. Paulo Castagnoli. Eu sou de uma cidade chamada Campo Largo, que fica do lado da cidade de Curitiba, em Paraná. É minha cidade, velho! Meu nome é Kaique, Patti da Gama. Tem maqui, salmão, sushi, shoyu, ques. Meu nome é Nathan Barone, tenho 20 anos. Me amarro em soul. Black é minha paixão. Eu já sou músico, acho que desde sempre, assim. Estava fazendo trabalho solo aqui em São Paulo e acabei conhecendo Kaique no meio desse tempo. A gente se conheceu em um evento uma vez e eu falei pra ele que eu gostava de cantar e tocar, mas nunca tinha levado isso a sério. Aí um dia o Paulo viu um vídeo meu que eu tenho no YouTube e veio me perguntar se eu tava a fim de entrar num projeto. Pô, eu fiquei pilhado. Aí a gente sentou e fez um som um dia com mais um amigo nosso e surgiu a Fly. Vi o vídeo na internet, procurou muita gente e acabou encontrando o Nathan, que assim, veio pra completar mesmo a voz que tava faltando. Tentei várias vezes participar de reality show e eu percebi que não era nessa pegada que tinha que tá levando. Aí surgiu um convite muito especial com o projeto, que seria o Fly. E aí, tupendo na mesma hora. E aí juntou os três meninos que sempre quiseram ser músicos, estavam em cada canto, a gente acabou se encontrando e a Fly, hoje a Fly é a gente. Nós somos a banda Fly. 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 Não, isso é assim. É surf. É surf, então é Fly. É assim, ó. É Fly. Posso começar de novo? Posso, não é? Fly é pop, Fly é pop, rock. Só não é brega. Mas é Fly. Foi o seguinte, foi colocado dois caminhos na nossa frente. Daí perguntaram pra gente o seguinte, vocês querem ficar no chão ou vocês querem voar? Daí a gente falou, Fly. A gente quer Fly. Ponto. Isso aí. Fechou? É isso aí. Você é Fly. Nossa, você pegou no Google isso, né?